Olá, Carnaval de São Paulo. Olá, mundo do samba. Sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós iremos falar sobre a oficialização do Carnaval de São Paulo em 1968. Antes, não deixe a gente curtir o nosso Instagram, emersoncarnavalsp, e lá você vai ter fotos, cards sobre o Carnaval de São Paulo e assim por diante, ok? No podcast passado, nós abordamos os enredos de 2020, a gente fez um panorama do que existe em rede de São Paulo, algumas questões, algumas críticas também, não deixem de ouvir. Também a gente fez um panorama de como o Covid-19 pode influenciar o Carnaval do ano que vem. Primeiramente, quando a gente vai falar de oficialização em São Paulo, a gente tem que ter alguns pontos em mente. O poder público em São Paulo via ou analisava as escolas de samba como uma coisa não muito boa, vamos dizer assim, para a imagem da cidade. E quando a gente vai falar de poder público e de oficialização, a gente tende a fazer uma comparação entre Rio e São Paulo. Isso é inegável, certo? No Rio de Janeiro, a gente pode dizer que a cultura do Carnaval é algo que está dentro da sociedade, então é algo orgânico, é algo que está dentro das veias da cidade. Diferente de São Paulo, que embora o Carnaval existisse, ele estava ali presente, não era uma coisa muito vista, bem vista pela sociedade no geral, principalmente pelo poder público. um livro chamado Sonoridades Paulistanas, do José Geraldo Vinci de Cavalho, professor da USP de São Paulo. Ele analisa, por exemplo, o ano de 1917, quando no Rio de Janeiro a gente vai ter o início, o caminho para ter a primeira produção de um samba gravado no Rio de Janeiro, enquanto que em São Paulo a gente está ainda numa questão mais social, de visões de uma sociedade que está em construção. Então, de certa maneira, essa ideia de que São Paulo não tem Carnaval e o Rio de Janeiro tem Carnaval, também é uma construção que os jornais da época, do período, construíram. Sempre quando era o período de Carnaval, o Rio de Janeiro tinha páginas de destaque, com análise de cada uma das escolas, de cada um de sírios, de samba e assim por diante. Enquanto que em São Paulo, a gente tem uma análise muito mais crítica, de falar que as escolas de São Paulo não são boas, ou que o público é frio, que o paulistano não tem malemolência no seu dia a dia e assim por diante. Então, a ideia de organismo vivo, ou de uma cultura viva entre Rio e São Paulo, mas principalmente São Paulo, é o que faz gerar a ideia de que São Paulo o Carnaval não é uma coisa boa. Então, é uma ideia de retórica do percurso. E o que seria essa retórica do percurso? É dizer que dentro da construção urbana, dentro das ruas, dos bairros da cidade de São Paulo, o Carnaval é uma coisa muito fria, ou que não tem vida, ou é uma coisa que não faz sentido. Mas a gente pode perceber, na verdade, existem várias questões aí dentro do Carnaval de São Paulo, que são extra, essa extra visão de que São Paulo não faz samba. E aí a gente pode entrar numa discussão, por exemplo, de racismo, que era muito grande, boa parte dos cordões ou das escolas de samba criadas em São Paulo eram de bairros periféricos, de bairros de pessoas majoritariamente negras, a gente pode falar que ia vai vai, a gente pode falar o camisa, o fio de ouro, a gente pode falar da neném de Vila Matilde, da Lava Pés, o início da Vila Maria e assim por diante, são escolas que são, em Perú, sem esquecer, são escolas que são de bairros, vamos dizer assim, periféricos ou que não estão no centro da cidade e são bairros que, na sua maioria, tem uma presença muito forte, muito grande negra. E esses blocos, esses cordões, essas escolas de samba que surgem, elas são majoritariamente pessoas negras. Não é que não haja brancos, existem, mas, vamos dizer assim, que o corpo, a sedimentação, ela é negra, ok? Então, porém, não podemos pensar que em São Paulo o ritmo e a festa não existiam e que as ruas eram silenciosas, pelo contrário, né? Você tinha salões de raça, salões negros, você tinha os de cílios meio que escondidos, né? Na Barra Funda, na Bela Vista, nos Campos Elíseis e assim por diante, desses grupos carnavalescos. Então, em uma segunda reflexão que a gente pode fazer, é que podemos entender que o ritmo urbano carioca não conseguiria se encaixar com a rigidez industrial e multifacetada de São Paulo. Bem como o jeitinho, né, malandreado do carnaval carioca, pouco teria espaço numa cidade que o trabalho era mais valorizado que a diversão. Isso é uma coisa muito presente, né? A ideia de que o carioca é uma, ele é, vamos dizer assim, descontraído, enquanto o paulistano ele é totalmente sério. A ideia de que o carioca, ele tem uma veia musical mais construída, enquanto que o paulistano é uma coisa muito dura e assim por diante. Porém, claramente, a formação social do Rio de Janeiro é distinta da cidade de São Paulo, certo? A gente tá falando de região de uma cidade que viveu, principalmente ali no século 19, mas no final do 18 e 19 por completo, um processo enorme de fluxo de uma escravidão negra, certo? Enquanto que em São Paulo a gente tem, além de uma presença de negros que estão vindo do interior por causa da abolição, a gente também tá vindo um fluxo muito grande de imigrantes. Então a gente tem uma cidade que tá se construindo, uma coisa que tá sendo posta, muito complexa. Então você imagina um bairro com uma bela vista, que você tem uma presença enorme de imigrantes italianos, você tem uma presença enorme de uma população negra, sem contar os diversos cortiços que existem no bairro. Então você vai ter ali, por exemplo, na Vai Vai, uma mescla do que era a cidade de São Paulo. É uma cidade totalmente pobre, muito colonial ainda, ali no início da década de 20, 30 e assim por diante. Então você tá tendo ainda essa construção. Então o processo de agitação cultural de São Paulo não é inferior ao Carioca, né? Pelo contrário, apresenta nuances e conjunturas que refletem o ritmo acelerado e urbano da cidade de São Paulo, principalmente. A boemia e o lazer eram vistas de maneira diferente com relação ao Carioca. Além disso, o fluxo de imigrantes iria influenciar e muito o deslocamento da população negra paulistana, que já possuía em sua composição um batuque de samba rural, característico seu, com um samba de bombo mais pesado e com uma pegada bem diferente do samba carioca que estava surgindo e que já existia. Então é muito difícil a gente mensurar ou querer colocar cada um desses estilos de cidade numa cápsula. Por que a gente tá fazendo essa questão toda, né? Porque o poder público no Rio de Janeiro vai usar as escolas de samba como uma possibilidade de plataforma cultural do Brasil, principalmente na capital, o Rio de Janeiro. Enquanto que São Paulo, a gente estava querendo ou estava em um contexto histórico de transição de uma cidade que vivia praticamente na época colonial, casas muito simples, uma população ainda muito brejeira, poucas casas ou poucas construções de ordem pública. Então era uma cidade ainda em formação e que ainda estava tentando iniciar um processo econômico complexo. Além disso, o boom do café ali no século 19 e principalmente no início do 20 vai formar uma cidade muito desigual. Você vai ter grandes construções de casas gigantes, né? Por exemplo, na Vida Paulista, de fazendeiros, de proprietários de fazendas e assim por diante. E você vai ter ao mesmo tempo o contraste de pessoas que estão vindo do interior por causa da abolição, que elas não têm onde trabalhar. Você vai ter uma população enorme de imigrantes que não tem nem onde ficar direito. Então você cria uma cidade que de um dia para outro ou de um tempo para o outro ela se torna totalmente importante economicamente para o país. De um tempo para o outro você vai ter uma população muito pobre vivendo com uma população muito rica. Então você vai ter um processo de trabalho, um processo social muito complexo. Então o processo de abolição e a vinda dos imigrantes altera ou modifica por completo o que é a cidade de São Paulo. Então esse aspecto é importante pois as escolas de São e os cornoentes carnavalesques paulistanos em sua origem fizeram dessa retórica do percurso, ou seja, desse deslocar na cidade, um meio de se impor em sociedade. Ou seja, utilizaram o espaço público como uma possibilidade de elas, dessa população ser notada dentro da cidade. Então assim a elite paulistana via necessidade de se modernizar. Mas antes de tudo, de afastar das regiões centrais a população negra. Um belo exemplo é exatamente a Bela Vista. Se você sair hoje mesmo, se você sair da Avenida Paulista em direção a onde estava e vai, você vai perceber que vai ficando um processo de urbanização muito mais do que de aglomeração do que na Avenida Paulista. Então a cidade já se apresentava em diversas zonas de exclusão. Com a venda dos imigrantes, os negros tiveram pouco emprego, a não ser de serviços de casa ou de força. Os imigrantes também estavam à margem da sociedade, por eles tinham mais acesso a empregos formais e conseguiam ter suas próprias vidas. Além disso, a própria configuração geográfica da cidade era dividida. De um lado os bairros das elites, afastados das zonas populares. E de um outro lugar, ou seja, os bairros mais afastados. Bairros negros e de imigrantes. E de uma população pobre que já existia ou que se formou. Constratando com pequenos cortiços e casas improvisados. Com casarões e banais de café e da elite paulistana. Que com a expansão cafeeira, aumentava ano a ano sua importância no cenário nacional. E aí sim, é só no século XX que São Paulo vai assumir contorno de um centro urbano. Com largamentos de seu perímetro urbano. Assim como acontece no Rio de Janeiro, essa higienização da cidade. Ou seja, a cidade ficar pronta ou ficar ajeitada por uma beleza. Que na verdade é uma beleza de higienização. Você vai ter ali no Rio de Janeiro, na região onde está o centro. O teatro municipal, a biblioteca e assim por gente. E em São Paulo você vai ter do mesmo jeito, no mesmo estilo. Na região da república, na região ali da Sé e assim por gente. Então as consequências dessa popularização da massa urbana. Gera uma geografia também. Uma geografia cultural, uma geografia econômica. Mas principalmente uma geografia do Carnaval muito distinta. Certo? Então como acontece no Rio, o projeto de embelezamento da cidade. É o provocador de deslocamento da população pobre. Porém com contornos dentro da cidade. Que até os dias de hoje, refletem a exclusão da preiferia em um projeto elitista. São Paulo é muito visível. Se você sai, se você caminha para o São Paulo. Você analisa São Paulo ali dos anos 30, 40. Você vai perceber que isso é muito evidente. Você vai ter uma região central. Ou de comércio. Ou de um centro. Que é um centro polido. Sendo que toda essa região em si era uma região de cortiços. Era uma região de moradia de uma população muito pobre. E essa construção de uma cidade totalmente excludente. Vai fazer com que as pessoas passem a morar em lugares um pouco mais periféricos. E as construções de grandes marginais. De grandes avenidas. Fazem isso se tornar mais forte. Não é a toa que as principais escolas de Samba. Ou a maior quantidade de escolas. Os grupos carnavaliscos. Desde os anos 50. Estão ali na região da Zona Norte. Que é onde boa parte da população vai morar. Beleza? Mas como diante desse quadro de vigilância e punição. Que a elite paulistana apresentava. Antes os batuques e as manifestações negras. Surgem as escolas de Samba. Ou seja. Como que desse processo de total tentativa de apagamento. De silenciamento. Vai surgir um carnaval. Porque aqui acho que é uma diferença. Não é muito visível. Não é muito claro. Mas é uma diferença com o Rio de Janeiro. Porque por mais que o projeto de favelização do Rio de Janeiro. Tenha sido muito acentuado. Isso fez com que a cultura. Ou certas identidades culturais. Ficassem concentradas nesses núcleos. Enquanto que em São Paulo. Por ser uma cidade muito ampla. Ou muito ainda rural. Muito colonial ali no início dos anos 20. Do século 20. A gente tem. Grupos que são muito mais espaços. São grupos que estão muito mais distantes uns dos outros. E um estado. Um estado. Uma ideia de vigilância. Muito mais. É forte. Então a ideia de vigilância e punição. Aqui pegando uma ideia do Foucault. É muito mais presente em São Paulo. Do que no Rio. Você ser sambista em São Paulo. Era uma coisa muito mais. Perigosa para você. E assim por diante. Então como essa rigidez. É quebrada. Dentro das leis de silêncio. Que já existiam nessa época. E o controle de reunião de grupos negros na cidade. Isso é muito importante. Porque até ali os anos 30, 40. Era proibido. Grupos negros. Em grande quantidade. Se deslocarem dentro da cidade. Então é. Tentativa clara. De acabar com esses batuques. E assim por diante. Outra coisa que era muito comum. Dentro dos cortiços. Dessas regiões mais. Abastadas. Era um toque de recolher. Ou um toque de silêncio. Então dava certo período da noite. Se você tocasse algum instrumento. Se você fizesse alguma balbúdia. Vamos dizer assim. Você seria. É. Preso. Ou seria detido. Então o aspecto de solidariedade de comunidade. É muito grande. E faz com que. O canal Valde São Paulo. Cresça. É a solidariedade. É. De comunidade. Que vai fazer a vai vai. Desde 1930. Sei lá. É. Continuamente. No carnaval. É isso que vai fazer. Com que. O cordão do camisa. Se torne efetivo. É isso que vai fazer. Com que. Uma escola na zona leste. Comunidade de Valor Matilde. Se torne. Uma escola presente. E atuante. Então esse conceito. De uma resistência inteligente. É. Que vai gerar. Uma rede de contato. Entre esses grupos. Ou seja. Vai fazer com que. Ali a partir dos anos 30. Anos 40. Esses cordões. Esses escolas. Passem. A um período de carnaval. Se juntarem. Para tentar fazer. Algo novo. Ou se. Se tornarem. É. Presentes. E atuantes. Na narrativa da cidade. da sociedade. Então. Essas redes. De solidariedade. E de. Resistência. Inteligente. Né. Ou seja. Essa resistência. A partir. Da cultura. Ou de. Deslocamento. Né. Isso aqui. É um tema. Usado. Do. Polack. Sobre. Comunidades. Que usam. Da cultura. Como forma. De existir. Em sociedade. Então. A gente. Vai ter. Vários. Eventos. Ao longo. Do ano. Na cidade. São Paulo. Desde o final. Do século XIX. E durante. O século XX. Ali. No seu início. Que vão fazer. Essas comunidades. Negras. Sejam. Nesses grupos. Carnavalísticos. Ou em outras festividades. Na cidade. Que vão fazer. O carnaval. Ou essa ideia. De folia. De resistência. Ser grande. O primeiro deles. É o caiapó. E o que era o caiapó. O caiapó. Era um grupo. De negros. Que saíam. Nas processões. religiosas. E. Citando aqui. A Olga. Simson. Ela disse. Que era um ato. Dramático. Em forma de dança. Que narrava. A história da morte. De um pequeno cacique. Indígena. Atingido pelo homem. Branco. Que conseguia. Voltar a vida. Graças às artes. Do pajé. Para a alegria. E relogiosos da tribo. Ou seja. É uma espécie de paralelo. Com a ideia do. Do boi bombado. Meu boi. E na verdade. Era um. Eram. Processões. Religiosas. Saiam da igreja. E. Esses grupos. De negros. Estilo de indígenas. Saíam tocando. É. No fim das processões. E. Claramente. Né. Era. Agitação. Ficava ali no fim. E eles não eram enquadrados. Com uma agitação social. Ou. Da sociedade. Porque. Eles estavam dentro. Dessas. Das imandades. Dessas. Desses quadros. Religiosos. Então. Tratava-se. De um cortejo. De indivíduos. Vestidos de índios. E. Assim. A partir da ideia. Da percussão. Das buzinas. Das palminhas. Que eles iam tocando. Ao longo. Do cortejo. Foi se criando a ideia. É. Aí sim. De uma festa. Ou de uma festividade. Negra. A grande. Outra festividade. Aí sim. Acho que quase todo mundo conhece. É. De Bom Jesus. De Pirapora. A cidade. De Bom Jesus. Apresentavam. Em suas festividades. O aparecimento. Da imagem de Jesus. As margens do Rio de Tietê. Que se tornou. Ao longo. Do tempo. É um verdadeiro encontro. Híbrido. Da cultura católica. E o batuque negro. Isso explica. Porque já que os negros. Não possuíam. Livre circulação. Para propagar os seus ítimos. Na cidade de São Paulo. Eles vinham. Nos festejos. De Pirapora. É uma possibilidade. De expressar. Nos grandes barracões. Nas grandes festividades. Pernadas. Ritmos. Batucadas. Xiriricas. E assim. Eles competiam. Entre si. Para saber. Quem. No ano. Dos festejos. De Bom Jesus. Iriam ser. Os donos. Do melhor verso. Das melhores batucadas. E assim. Por diante. Dentro da ideia. Do samba de bumba. Então aqui. Se a gente for pegar. A música do geral. Do filme. Quando ele é. Aquela. Eu era um menino. Eu me disse. Eu vou embora. Você vai ser batizado. No samba de Pirapora. É exatamente. Ali. Na música do geral. Do filme. Ele retrata. Muito bem. Como era. Essa exclusão social. É. É. Não sei quem. Já foi. Em Pirapora. A cidade. Mojiza de Pirapora. Ela é. Totalmente. Voltada. Para o festejo. Principal. Da cidade. Mas. Ela construiu. Ela se tornou. Famosa. Principalmente. Por causa. Desses grupos. De batuque. E assim por diante. Então. Dali. Vai surgir. Toda. A sedimentação. Rítmica. Toda. A sedimentação. De samba. De São Paulo. Que vai influenciar. E ainda influencia. Camisa. Verde e branco. Vai vai. Parte. De certa maneira. Da. Lava pés. E assim por diante. Então. É. Esses vários festejos. Que ocorriam. Na cidade. Geravam. Essa. Essa. Vida. Uma sobrevida. Desses grupos. Negros. Outro. Outra festividade. Que era comum. Era. De sociedades negras. Era o 13 de maio. No qual. Na casa. De tias. Do samba. Paulistano. Nas regiões. Da Bala Vista. Da Baixada do Glicério. Na Barra Funda. Aconteciam as reuniões. Para o batuque. Na região da Barra Funda. A gente tem os encontros. Que eram mais comuns. Na casa da tia. Olimpa. Que é citado. Inclusive. No samba. No geral do filme. Uma das figuras. Mais importantes. Da fundação. E permanência. Do condão. Do condão. Na Vista Verde. E o outro ponto importante. Dentro do 13 de maio. Era a casa. Do baliza. Do condão. Do condão paulistano. O Dilon. Na região. Dos Campos Elíseos. Onde tocava. Aí sim. O som do tambor. O som do tambor. O samba de lenço. O samba de roda. Entre outros. Além disso. Era comum. Também. Nas festas. O santo. Do santo. Nos bairros da Liberdade. Com a festa. De Santa Cruz. Da Santa Cruz. E da Arquirupita. Na Bela Vista. Certo. Essa última. Com grande influência. Italiana. Então. De certa maneira. Aí sim. Já pensando o carnaval. A gente vai ter. Várias individualizações. Ou várias. Formas. De se entender. O brincar o carnaval. Se individualizava. É. Em uma festa de confetas. Serpentinas. Com casacas. E máscaras. Em uma europeização. De uma festa. Com medida. Esse chamado. Grande carnaval. Ou um carnaval branco. Era comandado pela camada rica da cidade. Que transformou os festejos. Em uma festa sem participação popular. Então aqui vai ser comuns. Cursos. As grandes festas. Em salões. Ou no teatro municipal. Grandes sociedades. Que vão sair nas ruas. Totalmente. Imperictadas. Com grandes carros. E assim por diante. Que a Olga Von Simpson. Vai chamar de. Carnaval branco. Carnaval grande. Eram bailes de máscaras. Que raramente se preocupavam. Com a musicalidade. Mas sim. Com seus aspectos luxuosos. E de grande. Exclusividade. Ou seja. Um carnaval em que. Menos favorecido. Só ficava olhando. Os grandes carros da sociedade. Ou os cursos. Ou os cursos. Em 1914. Essa realidade do carnaval popular. Ou pequeno carnaval. Ou ainda carnaval preto. Muda. Aí sim. Com o surgimento. Do primeiro cordão carnavalesco. Que é o camisa. O camisa tinha influência dos ranchos. E por isso mesmo. Possuía em sua estrutura. Banda. Carros pequenos. Porta estandarte. Mestre sala. E algumas alas. O que diferenciava. Era a sua musicalidade. Já que o grande. Dionísio. Barbosa. Não. O grande Dionísio. Do camisa. Tinha inspiração. No samba. De perapora. Sendo o principal líder. Do grupo paulestano. Que participava. Das competições. Na cidade paulista. Que duelava. Seus versos. Nos barracões. Assim. O samba de bomba. Era o comum. Nos decíveis. Ou camisa. Com surdos. Caixas. Contra surdos. Bumbos. Pratos. E clarins. Além de um trombone. Que anunciava. A chegada do cordão. Então. Ou seja. Essa distinção. Entre carnaval. Grande. Esse carnaval. 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 Dessa dualidade. Da construção. Dos primeiros condões. Carnavalescas. São Paulo. Que a gente aí. Vai ter sim. Uma construção. De um carnaval. Beleza. Além sim. Esquecer claramente. Dos carnavais de rua. Que talvez. Os mais. Importantes. Eram da Vila Esperança. Como. Que ali. A gente tinha. De cílios. De carros. Alegóricos. De várias sociedades. Ali. Do bairro. A gente tem que pensar. Que a região da Zona Leste. É uma região. De indústria. Que estava em crescente. Ascensão. Os espaços da cidade. Perto da linha ferro. Estavam totalmente. Diminuindo. Então assim. Pouco a pouco. Vão surgindo. Da Zona Leste. Alguns bairros. Como Belém. Tatuapé. Penha. Vila Matilde. Vila Esperança. Assiste-se. O grupo. De imigrantes. Bem como. Uma grande população. Negra. De imigrantes. Brasileiros. Em astrologia. Na região. O que é muito importante. Frisar. É que o carnaval. Na região. Era bem afastado. O que criou a necessidade. De uma organização local. Entre os blocos existentes. Ou seja. Um carnaval. A parte do que ocorria. No centro. E que. De certa forma. Ele era mais. Popular. Do que. Aquele luxo. Que era apresentado. Por exemplo. No carnaval. Branco da cidade. E não era. Tão musical. Como eram. As batidas. Ali do. Do camisa. Do vavá. E assim por diante. Então. Como na Lapa. Que também tinha. Um carnaval. Muito forte. Foi por meio do carnaval. Que a região da Vila Esperança. Foi desenvolvendo. Com calçamento. Iluminação. E era uma tradição. Muito grande. A partir de 1950. Principalmente. A participação. Da Nenê de Vila Matilde. Dentro desses festejos. Que participava. Com grande. Presença. Com uma presença. Mais forte. Então outro ponto. Que era muito importante. Na construção. Do ritmo. Do carnaval. De São Paulo. Foi. Não só nos condões. Das escolas de Sama. Foram as xeriricas. As rodas de xeririca. Uma espécie de capoeira. Mas muito mais. Dançada. Muito mais. Musicalizada. E os salões de raça. Que se espalharam. Na cidade. E tiveram participação. Na formação. No carnaval paulistano. Sendo salões de raça. E as xeriricas. Potentes. Para a formação. Por exemplo. da Nenê de Vela Matilde. Lá em 1949. Então era mentido. Pelos negros. Para que fossem. Que fossem. Aí sim. Centro de lazer. De encontros. E acima de tudo. De musicalidade. Então como a gente. Está percebendo aqui. Durante. Vinte. Trinta. Quarenta. Nas décadas. Do século XX. O carnaval de São Paulo. De rua da cidade. São Paulo. Ia pouco a pouco. Se consolidando. Assim como. Nas décadas. De 50 e 60. Ia começar a surgir. Uma quantidade grande. De escolas de samba. Então o processo. De urbanização. De São Paulo. Também influenciou. Nessa sedimentação. Dessas escolas. Porque com a necessidade. De expansão. Das rias. De maior fluxo. De veículos. Começa um processo. De desocupação. De ordem público. Privada. Com o intuito. De acelerar o processo. De urbanização. E modernização. Já que na cidade. Se formava. Aos poucos. O centro financeiro. Então assim. Então assim. Vão surgir. Várias escolas de samba. Já como escolas de samba. É. Dentro desse contexto. Antes. Anteriormente. Já tinha. O surgimento. Da Lava Pés. Em 1937. Na região ali. Do Glicério. Da Liberdade. E a gente já teria. Em 1949. Aí sim. A fundação. Da Nenê Divana Matilde. Nesse período. Nos anos 50. A gente vai ter. Aí sim. O surgimento. Das escolas de samba. De São Paulo. O surgimento. De novos blocos. De novas. É. Possibilidades. De. Se inserir. Dentro do Carnaval. cultural. Isso é muito importante. Porque. Isso só foi possível. Porque. Esses grupos. Carnavalescas. Esses cordões. Essas escolas de samba. Que eram poucas. Na cidade. Levaram. Surra no ombro. Levaram. É. Pernada. Da polícia. Levaram. Perseguidas. Foram. Totalmente. Marginalizadas. Pelo poder público. Para que. Aí sim. Só no final dos anos 50. E nos anos 60. Fossem reconhecidas. Como escolas de samba. Como uma. Uma forma cultural. Então. Para hoje. O Carnaval de São Paulo. Ser reconhecido. Como patrimônio. Material da cidade. Ou como uma atividade cultural. De importância. Com um investimento. Grande. E longo. Foi devido. Toda essa sedimentação. Histórica e cultural. Que isso foi possível. Então. A gente vai ter. Em 54. O surgimento. A volta. Da camisa. Verde e branco. A gente vai ter. O surgimento. Da Unidas de Vila Maria. Em 1954. A gente vai ter. A Unidas do Peru. Surgindo. Em 1956. E entre outras. Várias escolas. Então. Com o tempo. Também. O poder público. E as rádios locais. Começavam. A dar certo apoio. Ao Carnaval. De escola de samba. Que fazia. As diversas comunidades. Deslocar. De suas rodas. De periferia. Para descilar. Na região central. Federal. Então. Mais um fato. Ou mais um fator. Iria revolucionar. De vez. O carnaval palestano. Que é a sua oficialização. Então. Aqui pegando. Uma fala. Do seu anel. Um pensamento. Do seu anel. É. Do seu anel. Do seu anel. Do seu anel. Antes. Um mês. Tá. Muito legal. Do seu anel. Assim. E o carro. Do seu anel. Do seu anel. Do seu anel. nos anos 40, 50, mas só nos anos 60 é que vai ter uma possibilidade de o carnaval se tornar oficial, ou seja, a prefeitura entender que há necessidade de investimento, entender que investir nesses grupos seria a possibilidade de inserir ou de movimentar a economia da época. E a gente está falando de um país que está vivendo uma ascensão do período militar, então na segunda metade de 1967, prometeu e cumpriu uma ajuda financeira às escolas de samba para o carnaval do ano seguinte. Então dessa maneira, em 1968, o carnaval de São Paulo precisaria se profissionalizar. Em outras palavras, para receber o dinheiro público era necessário se adequar a um regulamento comum a todas, e esse regulamento foi copiado do Rio de Janeiro. Então as escolas paulistanas que tinham batuque do samba de bumbo, como organização quase que de rancho, teriam que se reinventar para poder sair na avenida. Então seria como se de 2020 para 2021, todas as escolas tivessem que, a partir de do nada, ter que tocar rock, ter que se vestir com uma única fantasia, só podem usar um único carro, ou seja, uma mudança totalmente drástica na forma de carnaval, e uma mudança totalmente drástica de se agir dentro dessa cultura que já era sedimentada. Então, 1968, ele é um marco no carnaval de São Paulo, e ele é fundamental, porque as escolas que tinham toda essa tradição cultural, que era própria delas, elas têm que abandonar, ou dizer adeus a isso, exatamente porque não é mais permitido. Porque se você não se adequa às regras, se você não se adequa aos quesitos e assim por diante, você não iria ter condições, você não teria protagonismo dentro da festa. Então, com exceção da Nenê Diva Matilde, que já tinha uma origem e uma formação carioca no desfile, as outras escolas teriam que adotar a ideia de comissão de frente, o estandarte deveria se transformar em bandeira, a ala das baianas seria obrigatória em todas as escolas, que era em comum em São Paulo, e principalmente nas mais novas. As escolas agora passariam a ter um enredo estruturado, ou seja, antigamente existiam temas, esses temas eram desenvolvidos, mas não eram obrigados a seguir o tema completo. As fantasias e as alegorias deveriam estar de acordo com ele e assim por diante. A bateria só poderia ter instrumentos de percussão e nenhum elemento de sopro. Então, assim a gente pode dizer que o Carnaval de São Paulo teve um novo início com o surgimento do regulamento, resultando na morte lenta da tradição do cordão e do samba de bombo paulistano, o que não tinha visibilidade midiática para crescer e se manter. Então, as escolas que começaram a surgir a partir de 68 já nasciam com uma estrutura de escola de samba e elas já sabiam como elas tinham que se adequar ao regulamento, isso é fundamental. Porque você imagina uma escola que desde 1930, ou desde 1940, ou desde 1950, adicia de um modo e elas têm que mudar totalmente. E não é só mudar a estrutura delas, é mudar todo um corpo que adicila ali há muito tempo, é mudar ou reestruturar essa rede de solidariedade, é reestruturar toda a sua formação. Então, o Carnaval de 68, e principalmente a partir da década de 70, a gente vai ter essas escolas totalmente o quê? Se perdendo na lógica do dissime. Então, a gente vai ter uma nenê de Valamartiu, de cara potência nos anos 60, 50, entrando em uma queda, tanto é que a partir da década de 70, né? Porque a nenê é tricampeã em 68, 69, 70. Mas a partir da década de 70, a nenê só vai ter dois títulos. A Lava Pés vai caindo, caindo, até chegar ali nos grupos mais baixos do Carnaval de São Paulo. A Peruche também vai perder todo o seu protagonismo que existia. A Vila Maria, Tatuapé, outras escolas, como Príncipe Negro, Príncipe Negro, a escola que seria o Imperador do Piranga, passam a entrar em decaída no Carnaval. E as escolas que surgem já nesse modelo começam a ascender. Uma Cidade Alegre, Rosas de Ouro, e assim por diante. E as escolas de cordão, elas tinham uma diferença grande em relação às outras. Porque o modo de elas se vestirem era totalmente luxuoso. E isso era contável e muito no Carnaval do Rio de Janeiro. E isso foi reintroduzido em São Paulo. Então, de certa forma, a partir das anos dali, sim, quando o Carnaval se oficializa, ele se torna público, a gente vai ter, ironicamente, uma morte ou uma mudança radical no Carnaval de São Paulo. Então, esse seria mais ou menos o quadro histórico que faz o ano de 68 ser muito importante. Beleza? Então, assim, no Carnaval de 68, a Folha de São Paulo e outros jornais também passam a dar uma atenção maior às escolas de samba, que é a grande questão de quando você pesquisa o Carnaval de São Paulo, que eu falo eu como pesquisador, é uma dificuldade muito grande a gente encontrar coisas sobre o Carnaval de São Paulo primeiro. Porque pouca gente fala e pesquisa. A gente pode contar que, talvez, abaixo de 50 pessoas, ou até menos do que isso, estudam o Carnaval de São Paulo de maneira contínua. Então, é difícil a gente produzir essa produção intelectual, principalmente para a sociedade. E as fontes, ou seja, os modelos para a gente gerar a pesquisa também são muito poucos. Então, a Folha noticiava que ali, em 68, as cidades se preparavam para um novo Carnaval que estava surgindo, que é exatamente esse Carnaval da oficialização. Em que as escolas agora, com um poder maior de economia, poderiam gerar fantasias mais luxuosas, fantasias mais bem acabadas, carros alegóricos e enredos mais estruturados. A contagem da Folha era cerca, mais ou menos, 6.500 pessoas que estavam contabilizadas para desfilar. Os desfilos dessa época saiam ali da São João, passavam pelo Duque de Caxias, na galeria, no lago da Galeria Osório, até chegar no Anhangabaú, quando tinha todo o processo de julgamento. Então, enquanto não chegasse o momento da apresentação, as pessoas ficavam ali, ansiosas no Anhangabaú, ao longo de todo o percurso, para ver as escolas desfilando. Então, o julgamento em si acontecia ali na Anhangabaú, e assim foi durante um bom tempo, até a São João se tornar o palco principal, e depois, posteriormente, a Avenida Tiradentes. Foram 18 agrameações ou grupos carnavalescos que estavam aptos a desfilar naquele ano, 3 escolas de samba e 3 cordões e 2 blocos carnavalescos. Agora a gente vai falar aqui do investimento. A prefeitura destinou uma vela de 7 mil cruzeiros novos às escolas do grupo 1, ou seja, a gente vai somar aí 21 mil cruzeiros novos ao longo do grupo inteiro, já que eram apenas 3 escolas no grupo 1. O grupo 2 eram 4 mil a essas escolas, 2.570 aos grupos de cordão, certo? Aos blocos e aos cordões. No total aí, juntando todo o montante de mais ou menos 80 mil cruzeiros novos investidos no carnaval, ou seja, algo muito grande. Então, com o investimento público, surgiu um outro problema, porque o poder privado já não queria mais investir, não queria mais colocar dinheiro nessas escolas. Então, aqui surge um outro problema, né? Então, se as escolas do grupo 1 ganham uma quantia um pouco maior que as escolas que estão no grupo inferior, o que vai acontecer? Se as escolas do grupo inferior vão já largar uma coisa na competição baixa ou menor em relação às escolas que estavam no grupo 1, no que seria o grupo especial. Então, o grupo 1, ele era composto pela Peruche, com o enredo de 50 anos de samba, pela Lava Pés, no enredo de São Paulo, passado, presente e futuro, e pela Nenê de Vala Matilde, com o vendaval maravilhoso, em homenagem a Castro Alves. O grupo 2 era composto pela Morro de Casa Verde, com o Almirante Tamandaré, com o enredo, o Império de Cambuci, com fatos históricos de nosso imenso Brasil, a Folha Azul dos Marujos, com o enredo que não tinha sido contabilizado, a Totopé, com Legião Paulista, a Vila Maria, com o Vila Lobos, a Estrela Brilhante, com 50 anos do samba, Acadêmicos do Peruche, com Santos Dumont, a Primeira de Santo Estevão, com Batalha de Riachuelo, o Príncipe Negro, com Castro Alves, e Acadêmicos do Pirâmia, que quase não conseguiu adicionar nesse ano, porque ela não conseguiu, de fato, enviar toda a documentação para a Federação das Escolas em cima da hora. Então, aqui a gente pode ver que muitas dessas escolas ou não existem mais, como, por exemplo, a Folha Azul dos Marujos, e outras escolas ainda estão em atividade, como o Morro do Casa Verde, a Totopé, a Vila Maria, e assim por diante. O cordão, a gente tinha três cordões que iam competir, que era o Vai Vai, com a Chegarada Família Real, a Camisa Verde, com 13 de Maio, e o Fio de Ouro, com Bandeirantes. E os blocos, dois blocos, as Irmanas Ibergi, com Crenças Brasileiras, e a Mocidade Alegre, com Festival Indígena. Então, a gente vê aqui que, de 68 para a atualidade, muita coisa mudou, né? A gente tinha, naquela época, apenas três escolas estruturadas para estarem no Grupo 1. O Grupo 2, a gente tinha um grupo maior, eram escolas que estavam ali ainda em construção. O cordão, a gente tinha ali uma rivalidade grande entre Vai Vai e Camisa Verde, e o Filho de Ouro. Tanto que o Vai Vai, mais na questão de que a Vai Vai e a Camisa Verde eram muito resistentes a se tornar uma escola de samba. E o surgimento, aí sim, da Mocidade Alegre, com um bloco na época, certo? O Carnaval daquele ano teve um certo sucesso, teve uma adesão muito grande da população. Choveu no início, então isso atrasou o início das apresentações em várias horas. O início foi mais ou menos às 21 horas. A ordem de apresentação foram com os blocos, com o bloco das irmãs de Begister, Brilhante Logo Seguida, Príncipe Negro, Acadêmico de Piranga, Uma Cidade Alegre. Mas o final era a grande apoteose, porque foram os cordões que encerraram, né? O Filho de Ouro, Camisa Verde e Vai Vai. E as escolas do Grupo 1, Unidos do Perú, Chinenê de Valamati ou de Lava Pés. É muito importante dizer que, aqui, Camisa, Vai Vai, Perú, Chinenê e Lava Pés eram as cinco grandes escolas, os cinco grupos Carnavalescos de maior destaque na cidade, que tinham maior torcida, que tinham maior prestígio em comunidade. Tanto é que, por mais que as outras escolas aqui do Grupo 2 fossem escolas de samba, elas não iam para a parte final, porque a Vai Vai, por exemplo, já era um grupo Carnavalesco muito forte, muito presente, atuante na cidade. Lê Lê de Vila Matilde era uma escola que tinha uma presença muito forte, era uma escola que ficava um pouco afastada da cidade, quando eles chegavam, era uma presença, era uma coisa, vamos dizer assim, apoteótica, assim como Lava Pés, Perú, e assim por diante. Então, de certa maneira, o Carnaval daquele ano foi um Carnaval de muitos aprendizados, seja na estrutura, que era uma estrutura ainda muito precária para a época, porque não conseguiu alocar o público de uma melhor maneira possível, então as pessoas ficaram praticamente espalhadas durante todo o Vale da Gabaú, e principalmente no Viaduto do Ixá, para ver todas as escolas passando. o poder público aprendeu muito com aquele ano, porque aprendeu que investimento tinha que ser com um prazo um pouco maior do que já tinha sido implementado, aprendeu que deveria ter uma estrutura maior, então ele tinha que ter um andamento mais coiso, e assim por diante, assim como as próprias escolas tinham que, ou tiveram que reaprender a desfilar com um poder, com um investimento econômico maior. Naquele ano, as vencedoras foram no bloco de escolas de samba do Grupo 1, a Nenê de Vila Matilde, nos cordões, a camisa verde, e das escolas que acenderam para o Grupo 1, a gente teve a Vila Maria, e a Tatuapé, ok? Eu vou aqui falar agora a classificação, para não ficar isso aqui muito no ar. Em primeiro lugar ficou a Nenê no Grupo 1, com 183 pontos, logo depois veio a Peruche, em segundo e em terceiro lugar a Lava Pés. No cordão, em primeiro lugar ficou a camisa, em segundo a Vaivá, em terceiro o Fio de Ouro, e nos demais categorias, a gente teve em primeiro lugar no Grupo 2, da Vila Maria, em segundo a Tatuapé, em terceiro o Império do Cambuci, no terceiro grupo, a gente teve a Unidas do Santo Estevão, a Império de Santo Estevão em primeiro, em segundo lugar nos blocos, Osimãs e Beji, e em segundo esteve, no caso, a Mocidade Alegre, e assim por diante. Então é isso, o Carnaval de 68, ele é o marco do Carnaval de São Paulo, se a gente tem uma prefeitura, um governo de estado, e uma linha, que conseguem estruturar, de maneira fácil, um desfile, você imagina como em 68 foi complexo, um grupo de pessoas negras, um grupo de pessoas que já eram abastadas da sociedade, irem até o prefeito, num ano, num período totalmente obscuro, da sociedade brasileira, então você imagina esse período todo, essas escolas se irem até esses poderes públicos, e assim por diante, conseguirem se reestruturar, ou estruturar um Carnaval, esse Carnaval que a gente tem hoje, então em mais de 50 anos depois, a gente tem o Carnaval de São Paulo crescendo, mas é muito mais por causa dessas pessoas, desses grupos que literalmente colocaram o bloco na rua, e desfilaram, e se deram bem. É isso, meu nome é Anderson Porto Ferreira, esse foi o episódio do nosso segundo podcast, a partir da sexta que vem, a gente vai ter, uma série chamada Big Five, em que a gente vai analisar historicamente, as cinco primeiras grandes agremiações de São Paulo, vai vai, camisa verde e branco, lava pés, nenê de Vala Matilde, e a unida do peru, semana que vem, a gente vai falar da lava pés, a primeira escola de samba de São Paulo, e é isso, até mais, e bom divertimento, bom Carnaval a todos sempre.